Bom dia, senhor Bernardo! E aí, tudo bem com o senhor? Não, como é que eu vou estar bem com a zoada do cabrinho que desce perto da minha propriedade? Se o senhor tivesse aceitado a oferta do meu patrão e vendido sua casa, agora o senhor estaria de boa. Tu sabe por que eu não vendi a casa? Por causa do Noé. Noé? Que Noé? Não é da sua conta. Eu tô ficando é velho, não é doido não. Não entendo por que o senhor não quer vender. A casa tá velha, cai nos pedaços já. Tá bom de lavar a boquinha com sabão pra falar de minha casa, viu? Isso aqui é meu xodó, rapaz. Falando nisso, tu ficou sabendo? Do quê? Do teu subaco fedendo. Ah, sempre de mau humor, né? Vem daqui essa bexiga, deixa eu mandar um recado pro teu patrão. Salve. Ei, filho da jumenta preta, pega o caminho do beco, seus rebanhos vagabundos. É brincadeira dele. Tu é doido, é? Quer me fazer perder o emprego? Aquilo ali é meu chefe. Tô cagando e andando. Faz um favor pra mim. O quê? Vai ver se eu tô na esquina. Ô, véi bruto da peste, viu? É isso mesmo, querido ouvinte. Se você se inscrever agora no canal Um Baiano no Pedaço e ativar as notificações, você terá acesso a redublagens hilárias que te farão morrer de rir. E mais, você ganhará um iPhone de última geração. Eu não sei quem vai te dar, mas estou profetizando na sua vida agora. Então não perca mais tempo. Inscreva-se agora no canal Um Baiano no Pedaço. E deixa o like. Ah, quem diabo é agora? Bom dia, senhor. Em nome do vereador Zé Mulambo, eu venho convidar o senhor para comparecer ao comício que será realizado às duas da tarde na Praça Caatinga do Urubu, com a presença do vereador Zé Mulambo e do prefeito João Sendente. O senhor confirma a sua presença? Não. Mas ele solicitou a presença de todo mundo, senhor. Como dizia minha falecida mãezinha, eu não sou todo mundo. Mas vai ter bolo no final e entrega de remédio. Velho não gosta de remédio de graça? Cadê o respeito, menino rei? E não importa o que vai ter lá não, eu não vou. Mas por que não, senhor? Porque eu não vou votar num caba que promete e não cumpre. Mas do que o senhor está falando? Da outra vez, esse tal de Zé Mulambo disse que se ele ganhasse ia tirar todos os mendigos da rua. Mas ele tirou, não tirou? O escambal, tirou da rua e colocou na calçada. Aquilo é um pilantra sem futuro. Ah, eu até que achei ele legal. Tu diz isso porque tu é criança e nem vota ainda. E com certeza ele já te comprou com alguma bala. Isso não é verdade. Ele não me comprou com bala. Foi com o Saguadim. Político é uma raça infeliz, meu filho. Um menino novo assim que nem tu não deveria nem estar se metido com esses trens. Mas o senhor não pode ficar chateado só por causa de uma promessa que Zé Mulambo não cumpriu. E quem disse que foi só uma? O povo tava reclamando das estradas que tava ruim de andar e sabe o que foi que ele disse? Que se ele fosse eleito ia tampar os buracos das velhas. Então... Isso aí não pegou bem, sabe? Pois é, foi o que eu disse. O que o povo queria era que passasse com a máquina logo por cima de uma vez. Por cima das velhinhas? Mas isso seria uma chacina. O que as velhinhas tem a ver com isso? Que chacina, meu filho? Eu tô falando é das estradas, as estradas velhas. Com o meu bostinho de cabra, foi? Ah, tá. É que o senhor tinha falado velha e eu achei que... Bom, deixa pra lá. De qualquer forma, para de me aperrear. Eu não vou pensar como esse idiota. Eu tenho mais de 65 anos, meu voto não é obrigatório e eu não vou nem que a vaca tosse. Então, mas não tem algo que o vereador Zé Mulambo possa fazer pelo senhor? Algo que o senhor esteja precisando? Bem, eu tô querendo fazer um jardim ali nos fundos. Será que ele não arruma pra mim não uma carrada de estrume? Ele mexe com política, não é com bosta não, mas... Ah, menino rei bocudo, na tua idade se eu respondesse desse jeito, eu ganharia um tapa na boca facinho. Ah, então deve ser por isso. Deve ser por isso o quê? Que o senhor usa chapa, levou tanto tapa na boca que perdeu os dentes. Aff, de uma égua. Se fosse meu filho, eu ia dar uma pia pra aprender a respeitar os mais velhos. Mas ia ser uma pia tão grande, mas tão grande que ele ia perder uns 3 quilos. Menino rei mal ouvido. Opa'n Gangnam Style! Gangnam Style! Awesome! Nasdaq na sarao, un ingan적인 여자. Coffee 한 잔의 여유를, ah, não tinta...